Hoje é o dia 21 de março, nós estamos aqui no Pariópico, 2017, e eu estou acompanhado da Únzula ZRBL, que é a gerente de qualidade corporativa da Rede Dobson Luiz, e do Marivaldo Freitas, que é o Paró de Qualidade, em dois hospitais da Rede Dobson Luiz aqui, na cidade de São Paulo. Nós vamos conversar um pouco sobre a abordagem da qualidade e segurança na Rede Dobson Luiz e também examinar um pouquinho mais de perto, eu vi também o Marivaldo, falar um pouco sobre um projeto que foi implementado, que é a implementação da linha de cuidado cirúrgica com fórum da lita e a psia intercorporada. Nós vamos conversar com o conversamento com o Luiz, e a gente vai falar um pouco de como é que esse projeto se encerra dentro das diretrizes mais corporativas quanto a qualidade e segurança do paciente. Bom dia. Dentro da Rede Dobson Luiz, nós temos o nosso modelo de gestão, que ele é baseado em qualidade percebida, qualidade técnica e o terceiro que pede é a rentabilidade. Dentro dos pilares de qualidade técnica, a gente desenvolve e trabalha um modelo de linha de cuidado, entendendo que dentro da linha de cuidado, a gente consegue ter a visão integral do paciente, por todo o caminho que ele percorre dentro das nossas instituições e também a gente consegue trabalhar a multidisciplinaridade, então envolver as multiprofições no cuidado desse paciente. Só que para conseguir trabalhar a linha de cuidado, a gente tem um trabalho que a gente acaba desenvolvendo antes, porque a linha de cuidado, ela não acontece se você não tem uma boa estrutura de gestão por processos. Então, sempre o trabalho básico das nossas instituições é trabalhar gestão por processos, entendendo a visão sistêmica entre os processos, então tirar dos setores aquela ideia de que é cada um na sua caixinha, então entender gestão como um todo e o que é o meu processo interfere no processo do outro, são complementos. Trabalhando a gestão por processos e entendendo a visão sistêmica, a gente tem um outro pilar que complementa a linha de cuidado, que são as diretrizes clínicas. Então, eu também não consigo trabalhar a linha de cuidado se eu não tiver algumas diretrizes clínicas meninas de segurança que vão acontecer durante a linha e que já precisam estar solidificadas dentro da instituição. A rede, então, tem o modelo de gestão por processos que a gente já aplica dentro da instituição e trabalha só no conhecimento e nós também temos essas diretrizes, só que essas diretrizes elas são corporativas, elas são as melhores práticas, só que entendendo que cada instituição tem um perfil diferente, a instituição precisa incorporar essas diretrizes dentro da instituição. Então, tendo um modelo de processos bem estabelecido, tendo essas diretrizes que vêm da rede procurativa e acabam sendo implantadas nos hospitais e sendo apropriadas pelos hospitais, a gente começa a trabalhar o modelo de linha de cuidados. Hoje a gente já tem desenhado dentro da rede o modelo de linha de cuidados do paciente crítico, do paciente cirúrgico e a linha materno infantil. Dentro, ele é trabalhado em diferentes regionais, então o nosso modelo de linha materno infantil, ele é melhor aplicado dentro da regional do fundo federal e aí a gente trabalha essa interrelação. Então, quando uma unidade desenvolve a linha de cuidados e a gente vê que é uma linha que efetivamente está olhando para o paciente desde a sua entrada ou mesmo planejando antes que ele chegue a instituição até a alta, a gente usa isso como boa prática para todas as unidades que se inserem, então, aqui em São Paulo, que hoje a gente tem um modelo de linha cirúrgica muito bem estabelecido dentro da unidade de função. O modelo, ele é trabalhado para todo o cuidado cirúrgico. A gente hoje acompanha resultados da linha de cuidados cirúrgica, mas o modelo, ele é incorporado para toda a equipe e para todos os pacientes cirúrgicos. E acho que o Maripalto pode contemplar um pouco como esse trabalho dele é a instituição. Bom dia. Nós começamos em 2015, no final de 2015, com esse projeto da linha de cuidados cirúrgicos. Primeiro, nós entendemos o nosso processo cirúrgico e nós escolhemos a cirurgia mais prevalente, que é a cirurgia mais prevalente, que é a cirurgia, que é a cirurgia, que é a corpórea. De início, nós entendemos a venda como indicadores, nós geramos a venda de estudos e não trabalhamos. A partir de janeiro de 2016, nós entendemos que a linha de cuidados, ela foi criada justamente como um projeto para auxiliar a gestão clínica e não clínica. Isso envolve todos os processos, não apenas sendo cirúrgicos. Então, hoje nós acompanhamos o paciente, desde o momento em que ele agenda uma cirurgia, desde o primeiro contato com o cirurgião, com o dado diagnóstico, e depois é feito todo o processo de agendamento cirúrgico. Há uma visita pré-anestésica, onde nós já identificamos os riscos que o paciente tem, como o hospital deve se preparar para receber esse paciente. E isso vai no agendamento, com as mesmas informações, quando esse paciente é admitido no hospital. Ele já tem, nós já sabemos hoje quais são os seus riscos, quais são as suas necessidades especiais, como nós devemos acolher esse paciente. Isso é feito através de uma reunião que acontece 48 horas antes do procedimento cirúrgico. Em 24 horas, nós repetimos a reunião para ver se as pendências foram resolvidas ou não. E nessa reunião participa não só a enfermagem, mas a equipe de hemoterapia, a equipe de engenharia clínica, a equipe de almoxenifado, a equipe de farmácia, porque nós não podemos ter surpresas quando esse paciente foi admitido dentro do hospital. Dentro do processo cirúrgico, esse paciente já é recebido com todas essas orientações. Acontece no procedimento. As informações do procedimento cirúrgico, da recuperação desse paciente na RPA, são transferidas de volta para a unidade de internação, através de um instrumento de transferência de comunicação, para não perder os dados. E esse paciente, finalmente, é acompanhado de forma ambulatorial. De uma forma geral, nós acompanhamos o paciente, desde o primeiro contato com o médico cirurgião, até o acompanhamento desse paciente no retorno ambulatorial. E a linha do cuidado nos favorece na identificação de fragilidade dentro do processo. Uma coisa que nós sempre comentamos é que a média é a segurança do indicador. Quando nós olhamos todos os nossos indicadores, está tudo bem. Mas quando nós gerenciamos a linha, aí nós encontramos algumas fragilidades e oportunidades de hemoterapia. Então, no jejum prolongado, nós temos uma visão nessa cirurgia, especificamente, a leitura de psíquica corpórea, de 47%, volando para 98% depois de um trabalho conjunto, com a equipe de anestesia, com a equipe de nutrição, antibiótico e profilaxia cirúrgica. A dose certa, o medicamento certo, o momento certo de suspender esse antibiótico, também é uma fragilidade. Nós conseguimos trabalhar isso com a equipe cirúrgica. O momento de profilaxia de Tébico, tínhamos fragilidade não na prevenção, profilaxia, mas na classificação do paciente. E isso nós só conseguimos enxergar depois da implantação da UNA. O que é mais interessante também é que esta cirurgia, esta equipe é responsável pelo ticket médio de 8,5% do total do faturamento do centro cirúrgico. Isso nos levou a pensar, então, num fluxo diferente para a equipe, porque essa cirurgia, os pacientes não vêm, a grande mulher de forma eletiva, vêm via pronto-socorro, e eles esperavam muito tempo respeitando o agendamento cirúrgico e as vagas. Então, nós criamos uma sala de urgência e emergência, então, quando esse paciente é recepcionado no pronto-socorro, a equipe sabe que já pode de nada ter uma sala de curva para eles. Então, isso otimizou o tempo do paciente dentro do hospital, e nós reduzimos a permanência do paciente na internação. Eu acho que essa experiência que foi apresentada, e era uma experiência coerente, alinhada com a política corporativa de qualidade e segurança, é uma experiência muito interessante, porque fui ouvindo a Ângela e fui ouvindo o Marivaldo falarem, assim, você tem gestão de leitos articulada, você tem políticas de comunicação na transição de cuidado, você tem a utilização do checklist da cirurgia segura, você tem a adoção de uma ferramenta que eu acho que é bastante interessante, que é essa ideia de um huddle, quer dizer, essa coisa de juntar os diferentes setores para uma identificação mais precoce de necessidade, de riscos resistentes, então, eu acho que é uma experiência bem completa, bem ampla e bem útil, que a gente vai, enfim, apresentá-la nesse vídeo, aí no Papadis e também no Professor da Rede do Atalê, que vai aproveitar aí também, mas eu acho que ela é muito útil e tem um sentido muito prático, importante aí para a segurança do paciente. Eu quero agradecer a Ângela e ao Marivaldo por essa oportunidade e também a nossa querida aqui, a ideia minha, então, eu desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto